No vídeo de hoje a gente vai contar a história da mais famosa, mais emblemática, mais desejada cerveja, talvez, do mundo. Hoje vocês vão conhecer mais sobre a história da cerveja trapista. E a cerveja trapista é uma cerveja feita pelos monges dentro de um monastério. E existem apenas 13 monastérios cervejeiros no mundo inteiro com esse selo. Mas a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque a história lá da cerveja trapista começa no século XVII em um monastério citerciense de La Trappe, na França. Tinha um abate que na época achou que os citercienses estavam muito saídinhos e decidiu colocar umas regras mais restritas lá no monastério. E a partir daí, dessas regras bem restritas, nasceu, vamos dizer, uma das filosofias da ordem dos trapistas, que é a estrita observância. Desde então, é claro, muitas regras foram relaxadas, mas o princípio fundamental dos mosteiros, de ser autossustentáveis, permaneceu. Mas as cervejarias e monastérios é uma coisa super antiga. Desde a Idade Média, as ordens de diferentes denominações na Europa já produziam cervejas. Por exemplo, o monastério de La Trappe, na França, tinha sua própria cervejaria em 1685. Quando a ordem trapista se espalhou da França para o restante da Europa, muitos mosteiros acabaram incorporando também as cervejarias como forma de alimentar a comunidade. Hoje em dia, as coisas mudaram bastante, né? E os monges trapistas, eles também incorporaram a produção de queijo, de chocolate, tudo isso com o objetivo de financiar o custo próprio do mosteiro, mas também para financiar as causas beneficientes que eles ajudam ao redor da comunidade onde o mosteiro está inserido. E no total, existem 13 monastérios trapistas em todo o mundo. 5 na Bélgica, 2 na Holanda, 1 na Áustria, 1 na Itália, 1 nos Estados Unidos, na Inglaterra, na República Tcheca e na França. As cervejas, os queijos ou qualquer outro produto produzido no monastério tem um selo internacional Trapista Association, indicando que atende alguns critérios. Primeiro deles é que a cerveja ou o queijo ou o chocolate, ele precisa ser produzido dentro das muralhas do mosteiro, pelos próprios monges ou sob a supervisão dos monges. Segundo, a cerveja ou o queijo ou o chocolate ou a geleia são secundários em importância do mosteiro. Terceiro, a cervejaria, ela não é uma empresa de fins lucrativos, né? Toda renda simplesmente sustenta os monges ou as causas de caridade que eles ajudam. E se você está perguntando se a Ordem Trapista nasceu na França, por que que na Bélgica tem muitos monastérios da Ordem? No passado, havia pelo menos 9 monastérios trapistas na França, que foram destruídos na Revolução Francesa ou nas guerras. A lenda diz que muitos monastérios trapistas da França mudaram de algum lugar, em algum tempo da história, para fugir da tributação que começou a ficar alta demais lá na França. Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas uma coisa é que a Bélgica acabou levando a fama pelas cervejas trapistas não só porque existem muitas cervejarias, né? A maior concentração de cervejarias trapistas está na Bélgica, mas também porque uma cervejaria trapista da Bélgica foi eleita a melhor cerveja do mundo e é um monastério que a gente visitou no sul da Bélgica, chamado West Velleterain. Obrigada. 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 Eu pedi uma blount, olha só. Nossa, brilha os olhinhos, né Mi? E eu pedi a 12, porque dizem que é a melhor do mundo. E um fato interessante, não sei se o Romulo já comentou, mas toda cerveja aqui na Bélgica, ela tem um copo específico. Cada cervejaria, ela desenvolve o seu próprio copo, e geralmente esses copos, eles têm tipo essa boca bem aberta e quando você toma, você consegue colocar o seu nariz dentro do copo pra sentir os aromas e tal. E outra coisa interessante é que, olha só, a cerveja não tem rótulo. Não é que eles tiraram o rótulo. Não, não tem rótulo. Olha, eu tô vendo que tem salivado, Mi. Deixa eu ver se eu vou servir direitinho, né? Porque tem a indicação aqui. Esse sorvete aqui é um sorvete feito com a cerveja aqui do Monastério. E esse aqui é o queijo também feito ali no Monastério. Que dizem ser muito bom. Você acha que eles fazem melhor cerveja, queijo, o sorvete não é o monte de praça? Na minha opinião, a melhor de tudo é essa cerveja. Essa número 12. Cada mesa melhora essa cerveja. É a cerveja do que a gente provou, né? O sorvete precisa provar o sorvete. O queijo não achei nada especial. É, o queijo normal. A maior parte dos pratos aqui tem carne. Ou carne ou embutido. Como nós não comemos carne ou embutido, nós comemos antes de vir aqui. Pra chegar aqui e aproveitar e provar o sorvete, né? Que vale muito a pena. E é muito interessante porque a produção, pelo menos da West Velétren, acho que é assim que se pronuncia, ela é muito pequena. E pode ser que você saia do Brasil, chegue lá na loja e não tenha cerveja pra comprar. Só tenha queijo, por exemplo. E não tem o que fazer. Quando você vai lá pra comprar cerveja, você tem um número limitado, né? Eles têm um número limitado de unidades por pessoa. Valeu super a experiência. Só que quando voltamos, a gente passou na lojinha pra comprar a cerveja pra poder levar pra casa. Não necessariamente pra fazer comércio. Nossa intenção era comprar quatro cervejinhas da número 12, que é a melhor do mundo, e quatro da Blonde, que é a cerveja que os monges tomam. Só que quando chegamos lá, ela falou assim, olha, a caixinha de quatro tá esgotada, não sei quando vai ter novamente, a única coisa que eu tenho é a com duas mais um copo. E a gente, ah, que pena. Só que assim, quando a gente tava na fila, porque tem uma filinha ali considerável esperando pra comprar, ali tinha um aviso. E fala muito sobre os valores e os objetivos em relação à produção, mas também comercialização. que é feita somente nesse bar. Mas falando que a pessoa que compra com a intenção de vender, ela tá quebrando a intenção, né, dos monges e não só produzir essa cerveja pro consumo próprio, mas pra poder vender aqui, pra manter o monastério, mas também pra manter as obras de caridade que eles apoiam. A pessoa tá quebrando isso porque ela tá visando lucro em vender. Então assim, é importante repensar, né, é uma experiência incrível, mas é uma experiência incrível justamente porque ela é feita dessa maneira e tem essa exclusividade, né. Então aqui, ó, só mostrar o que a gente comprou. Então nós compramos uma caixinha de duas com um copo. Essa aqui custou 15 euros. Essa aqui é a melhor, na nossa opinião. E aproveitamos, também compramos uma de blonde. que custa 18 euros e 26. Ah, são 6, eu achei que eram 4, lindo. Não, são 6. 6. Só que a blonde. O Romulo, verdadeiramente, ele falou que gostou dessa aqui, mas ele gostou da blonde. Vocês viram, né? Nós vamos abrir somente em uma ocasião muito, muito especial. Bom, eu, na minha humilde conhecimento sobre cervejas, achava que a cerveja trapista era um tipo de cerveja, mas não. As cervejas trapistas, ou melhor, elas são conhecidas como cervejas de abadia. Elas usam vários nomes conforme o teor alcoólico ou a força da cerveja. Seguindo uma ordem de intensidade, a primeira é Enkel, Dubel, Tripel e a Quadrupel. A minha favorita é a Tripel. Eu sempre fico em cima do muro, né? Eu vou dizer que eu gostei de todas. Nossa, deliciosa! Mas a Tripel é muito boa. E para vocês terem uma ideia, o conceito da cerveja é completamente diferente do que nós estamos acostumados, por exemplo, com a cerveja aí do Brasil. A cerveja trapista, ela é algo que você toma acompanhado de uma refeição ou uma sobremesa. Eu te garanto que uma garrafinha, ela é suficiente porque o teor alcoólico dela é bem alto. Uma cerveja forte, né? Bem forte. É forte. É uma cerveja que tem 10% de teor alcoólico. Muito bom. Você provavelmente já deve ter visto por aí uma cerveja de abadia. Até mesmo porque ela é uma cerveja que é ter uma distribuição mais fácil, ela é mais acessível, é mais fácil conseguir essa cerveja. Mas tem uma curiosidade, porque todas as cervejas trapistas, elas são consideradas cervejas de abadia. Mas nem todas as cervejas de abadia podem ser consideradas cervejas trapistas. O que eu posso dizer numa leiga que está aprendendo mais sobre cerveja, né? Quanto mais eu provo cervejas diferentes, mais eu aprendo. É que essa aqui eu acho uma mais frutada. Aí os cervejeiros que entendem podem me dizer se realmente isso tem a ver ou não. Mas eu quero saber aí dessa número 12 que dizem ser uma das melhores cervejas do mundo. Mas o que eu vim fazer aqui foi provar essa cerveja, a BT12, porque tem um site que é o Rated Beer, que é um dos sites mais conhecidos que faz avaliações de cervejas. E essa cerveja aqui, ela tem uma nota 10 de 10 nesse site Rated Beer. Vamos provar. Bom, muito bom. As cervejas fabricadas trapistas são aquelas feitas nas 13 cervejarias trapistas oficiais. Enquanto as cervejas de abadia, elas podem ser fabricadas por qualquer cervejaria com referência à cerveja que seja do estilo do Bell, Tripel e Quadrupel. Olha, e durante a nossa viagem aqui pela Bélgica a gente provou cerveja trapista e cerveja de abadia. Eu posso dizer que elas têm exatamente o mesmo gosto. Talvez eu precise apurar um pouquinho meu paladar para conseguir sentir essa diferença. Mas eu acho que o mais legal de tudo é entender a história, entender por que essas cervejas são tão famosas e ter a oportunidade não só de provar mas ver os lugares que são realmente muito especiais. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouquinho sobre a cerveja de tarpista e a cerveja de abadia também. Lembre-se de deixar aquele like e se inscrever no canal e nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau!